E não é mesmo? Opa legal, boa noite. Grande abraço a você ligado na maior audiência do rádio esportivo de São Paulo. A partir de agora, vem comigo que no caminho eu explico com toda a equipe da 105FM, está no ar o nosso 105FM Futebol Clube. Hoje é terça-feira, terceiro dia do mês de setembro, pontualmente seis da noite, mais um minutinho. A partir de agora, muita informação, descontração, amizade e alegria no futebol que pega bem até as sete da noite. Tem informação para você aqui na 105FM, em 105,1, para mais de 350 cidades no mundo, através da nossa página oficial rádio, 105FM.com.br. Tem um montão de aplicativo aí que você pode curtir toda a nossa programação. Fique à vontade, mas tenha na palma da sua mão o nosso aplicativo oficial, Google Store, Play Store, você coloca lá, Rádio 105FM. 105FM aparece bonito para você o nosso logotipo em azul e também amarelo. Você clica lá, não vai levar mais de 50 segundos para você abaixar o aplicativo da 105FM. E aí você sabe, 24 horas por dia, ao seu lado, a programação musical e o 105FM Futebol Clube. Sempre em duas versões para você, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite, o programa esportivo mais ouvido no rádio. E sempre que tem um gigante de São Paulo em campo, tem o microfone da 105FM trazendo a transmissão para você. Você pode curtir também a gente ao vivo no Instagram. Estou ao vivo no Instagram. Vai lá, na minha conta. Ricardinho Martins com dois S's. Ricardinho Martins com dois S's. Eu fico também lendo a sua mensagem, conversando com você. Nuno Mendes, grande abraço, boa noite, Nuno! Boa noite, boa noite, Ricardo Martins. Pergunta! Daqui a pouco você pergunta. Antes eu pergunto para você. Como é que o ouvinte da 105FM faz para acompanhar a gente também agora no YouTube? No YouTube e concorrer a um Galaxy S10. Conta a história para nós aí, Nuno, vai! Ah, primeiro tem que acessar ali o Instagram da rádio, certo? Então, primeiro eu vou no Instagram. Como é que eu faço para chegar no Instagram da rádio? 105FM Oficial. Só colocar ali, arroba 105FM Oficial. 105FM Oficial. Pelê, Pelê. Aí lá vai ter a postagem, certo? Que dá todas as dicas de como, primeiro, se inscrever lá no canal do YouTube. Por quê? Porque é uma premissa. Uma premissa. É o quê? Uma premissa. Não, você vai participar de uma missa? Não, não, não. É que primeiro você tem... Você acabou de falar aí? É que primeiro tem que executar uma ação, entendeu? Ah, tá. Executar uma ação que seja se inscrever no canal da 105FM do YouTube. Isso. Aí sim. Aí você vai se inscrever e ainda vai concorrer a um Galaxy S10? Isso, aí já vai lá no Instagram, pá. Tá tudo explicadinho lá para concorrer. Nuno, Nuno, ninguém tá ouvindo nós aqui. Eu sei que você vai fazer... Você que vai fazer sorteio aí do Galaxy S10? Ah, sei não, é? Sei não. Não, seria uma boa, seria uma boa, né? Seria uma boa. Putz, seria ótimo, Nuno, mas não pode. É só para ouvir de 105FM. Não pode, hein, Nuno? Pois é, deixa eu ficar com o meu tijolinho aqui mesmo, que tá tudo certo. Então, ó, tá aí a dica do Nuno. Vai lá no nosso Instagram, arroba 105FM oficial. É isso, Nuno? Exatamente. Que fase que você tá vivendo. Se eu queria fazer uma pergunta, faça a... Pra na carta aí, extra, Nuno. Será que se eu lançar a campanha Fica Filipão agora dá certo? Não dá, Nuno, já foi. E olha, não é por nada não, cara. Eu tô nessa brincadeira aqui desde 1994. Então eu tenho uma estradinha aí, eu tenho uma história boa já pra contar. E não adianta. Por mais que vocês na imprensa não queiram, que vocês querem mudar, vocês não vão mudar as coisas. O futebol tem que vir aliado com o resultado. Futebol bom, futebol ruim, futebol ofensivo, futebol defensivo, com retranca, com ataque, 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 ataque. Se não tiver resultado, a parceria vai se consolidar. O clube vai entrar com o pé e o treinador vai entrar com a bunda. Eu cansei de dizer aqui. O Filipão vai ser mandado embora. Não, porque o Palmeiras vai mandar o Filipão. Não tem isso, cara. A história do Filipão no Palmeiras já tá escrita, já tá escrita. Ele tinha que ter resultado. Ele foi contratado pra ganhar título, ele ganhou um título. Ele foi eliminado em cinco mata-matas e tomou um chocolate domingo. O Nuno é prova. Eu disse aqui semana passada. Vai perder pro Flamengo e vai perder o emprego. Vai tomar a Totoro, mas não! Diretor do Palmeiras não tá pensando nisso. Não tem jeito. É assim que funciona, Nuno Mendes. Ontem terminou o programa. Meia hora depois, confirmada a informação. Notícia. Filipão entrar com a bunda e o Palmeiras com o pé. Não tem jeito, Nuno Mendes. É assim que funciona, Nuno Mendes. Se queria um troféu, levou. Só que acho que num lugar meio desagradável. Na bunda, né? Levou o pé na bunda. Já tá o nosso Leonardo Fontes na área aí, Nuno Mendes? Leonardo Gonzalez Fontes aqui pelo nosso tie-line aqui. Aparentemente, não. Daqui a pouco, ele chega por aí. Bora fazer a galera participar conosco? Pelo WhatsApp, 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 WhatsApp. E aí, o que você achou da troca do Palmeiras? Filipão mandado embora, chegou. Eu ia falar Nuno Mendes, ó. Mano Menezes, chegou Mano Menezes, hein? O que você achou? Participe com a gente. Código de área 11, só mensagem gravada, no máximo 25 segundos. Seu nome e a sua cidade. Código de área 11, código de área 11, 999... 325... 325... 105... 999... 325... 105... Fechado? Pra você que tá fora do Brasil, você pode participar conosco também. Fique à vontade, fique à vontade. Código de área 55, São Paulo, Wire 11. 5, 5, 11, 9, 9, 9... 3, 2, 5... 1, 0, 5... Galera aqui no meu Instagram, Ricardinho Martins com dois S's, o Marcos fala o seguinte aqui, ó. 6 por meia dúzia. Eu não acho que é uma troca de 6 por meia dúzia, mas respeito, né? O som do Nuno tá baixo? Vou aumentar aqui um pouco pra galera, né? Aí já tem a campanha aqui, ó. Igual do Nuno, volta Felipão. Não, gente. Já foi, já era. Terceira passagem, vamos entregar pro Felipão aí uma placa de agradecimento pelos serviços prestados, pelo título brasileiro, mas não dá mais, né? Tudo tem começo, meio e fim, a próxima vida. Ricardinho, como a fase do Palmeiras, você acha que a patrocinadora pode sair? Não vai sair, querido. Ela, inclusive, já deu boas-vindas ao Mano Menezes, foi consultada sobre a chegada dele, né? Nada se faz no Palmeiras hoje se não falar com a tia, né? O que você é do Mano? Cara, não sou nada do Mano. Tá me perguntando aqui o Nando Luiz. Ô, Nando, não sou nada, cara. Eu simplesmente admiro o trabalho do Mano, gosto muito da pessoa dele, já o critiquei várias vezes, e elogio também, acho ele muito bom treinador. O Palmeiras vai melhorar e muito. O Flamengo trocou o treinador, melhorou. Ou não? O Cruzeiro trocou o treinador, melhorou. E o Palmeiras vai melhorar. O Palmeiras vai melhorar e bastante. Porque o time do Palmeiras é bom. O Felipão não conseguia tirar mais nada dos caras. E o Mano vai tirar. O Palmeiras vai chegar. O Palmeiras que está apenas três pontos do líder, que as pessoas têm que fazer a conta também. O Palmeiras tem um jogo a menos. O Palmeiras terça-feira que vem, daqui a uma semana, repõe o jogo que ele tem a menos contra o Fluminense, que é a baba do boi. O Fluminense conseguiu perder ontem em casa. Prova aí! Prova aí! Prova aí! Já chamaram lá o Oswaldinho de burro, burro, burro. Então, velho, o Palmeiras está vivo no Brasileiro, com essa troca de treinador, de comando. O vestiário vai ser diferente. A motivação vai ser diferente. Pode escrever aí. Chegou! É o treinador, mudou de técnica e não melhorou. É verdade, ô Rodrigo. Pior do que estava, eu acho que era difícil ficar. Mas escolher o técnico é errado também, né? Contratar o Oswaldo de Oliveira, contratar a Levir Kupi. Ele dá tiro no pé. Ele dá tiro no pé. Bora no não. Seis da noite, mais quantos minutinhos aí no não? Fala pra mim aí no não. Dez minutinhos. Então você aperta o play aí, nós vamos fazer o quê no não? Destaques do seu time. 105 FM Futebol Clã. O primeiro destaque, a primeira manchete, é da Sociedade Esportiva Palmeiras, em verde e branco, palestra Luiz Marcelo Bigato. Após a demissão de Felipão ao Palmeiras, já tem um novo técnico, Mano Menezes, assina contrato por duas temporadas com a equipe palmeirense. Hora e vez, o destaque da manchete do Esporte Clube Corinthians Paulista, Edson Rufino. No Corinthians, a vitória sobre o galo já é página virada. O foco é o jogo de sábado, onze da manhã, na Arena Itaquera. Busca por mais três pontos contra o Ceará. Timão, Semfagner, Pedrinho e Sornosa, jogadores convocados. Na atividade de hoje, Everaldo ainda esteve fora, se recuperando de dores do Pubs, e Matheus Vital, com licença, paternidade. Hora e vez, o destaque da manchete do São Paulo Futebol Clube, Márcio Roberto Torvano. E Cuca viveu a expectativa de contar com os jogadores que estavam no departamento médico. O treinador fala também sobre os seus zagueiros. Sábado, o São Paulo enfrenta o Internacional, fora de casa. Hora e vez, o destaque da manchete do Santos Futebol Clube Rufa. No Santos, o clima melhorou após a vitória sobre a Chapecoense, que interrompeu a sequência de três jogos sem vencer. Peixe terá seis desfalques diante do Atlético Paranaense, Domingo na Vila, Vitor Ferraz suspenso, Jorge, Seleção Brasileira, Cueva peruana, Delis Gonzalez paraguaia, Felipe Aguilar colombiana e Soteudo venezuelana. Aí os destaques, as manchetes do 105 FM Futebol Clube, desta terça-feira, seis da noite, mais onze minutos, seis e onze. E atenção, torcida de todo o Brasil, vai ter no futebol na TV, vai ter no futebol na TV e cerveja gelada na mão. Vai ser dia de extra, extra é gol, então não se esqueça, vai já aproveitar o extra é gol para abastecer a sua geladeira de cerveja Heineken e Coca-Cola. Não vai deixar para os quarenta e cinco minutos do segundo tempo, hein? Vai já economizar no extra é gol, porque o futebol não para, nem as nossas ofertas, vá no extra, vá no extra, beba com moderação. Maravilha, coisa linda, ô no não, ô no não, bora para o ouvinte aí no WhatsApp, WhatsApp, tem o Capretes na área aí também, não não? WhatsApp, não, acho que não tem o Capretes, não. WhatsApp, vai no não! Calma, muita calma, eu tô calmo, eu tô calmo. Então quando você procura aí, ó, ouço vocês todos os dias, vai, vai Corinthians, falou o Alex aqui, a galera manda também mensagem lá no Instagram, Ricardinho Martins com dois S's, hein? Eu tô lendo aqui, a Pri, fala aqui o Capretes, é um bum, não, não posso falar que você falou que ele é, um bananão, bananão eu posso, hein? Ricardinho, sou seu fã, obrigado, Hamilton, um abraço para você, deixa eu ver aqui quem mais, Alex Capela e Tatuí, salve, Ricardinho, um abraço para o Capretes, tá mandado, manda um abraço para o Enzo, para o Tales, meus filhos são seus fãs, obrigado, Paulo, vejo para eles aí, a hora que tiver o WhatsApp aí, você me avisa, hein, não não, eu quero falar é com o povo, não, já tem aqui, não tem aqui, tá meio bravo aqui. Então aperta o play aí, não não, help me, help you, não não! Boa noite, pessoal da CD5, aqui é o Adilson, Adilson, vocês estavam dando, tinha gente aí na rádio dando palmeira como campeão brasileiro, já demitiu o treinador, né? Será que até o final do campeonato vai demitir o outro, ou vai ser campeão ainda? Diz aí. Rapaz, rapaz, aí o Flamengo trocou o treinador, é líder do campeonato, Cruzeiro estava lá embaixo, trocou o treinador, tem que trocar o treinador, o treinador bom, de qualidade, como é o Mano Menezes, o Mano Menezes é ótimo, o torcedor do Palmeiras está meio, parte dele aí, com o pé atrás, a troca, e não é de hoje que o Palmeiras quer o Mano, hein? É a terceira vez que o Palmeiras tenta o Mano e agora deu certo. Rapaz, vai dar certo, hein? Mais, mais ouvintes aí, no WhatsApp, alô Jonas, um abraço para você, obrigado pelo carinho, me ajuda a te ajudar, você é monstro, Ricardo Martins. Obrigado, Robert. Aí sim, hein, Nuno, aperta o play, o povo está erradindo o meu Instagram aqui, Ricardinho Martins com dois S, já já o Nuno vai contar como é que você faz, para quem sabe ganhar um Galaxy S10, o canal do YouTube da 105 FM está no ar, vai, Nuno! Galera, boa noite, aqui é o Vaiúto de Itu, cara, que diretoria incompetente essa do Palmeiras, hein? Um monte de corrupto, cara, anota aí, com o Mano Menezes, Palmeiras não disputa nem a próxima Libertadores, não vai chegar com diretoria de corrupto safado. Um abraço. Bom, aí eu não vou entrar nesse mérito, quem está falando é você, eu não tenho prova e nunca me chegou nada com relação a isso, né? Agora, a contratação é muito boa, cara, eu acho que é muito boa. Wagner, me ajuda a te ajudar, um abraço para você, rapaz, não consigo enxergar que o Mano não é bom treinador, não, cara, o Mano é muito bom treinador, mas muito bom, como é a vida, né? Dizem que o Felipão derrubou o Mano na seleção brasileira, lá antes da Copa do Mundo, lembra? Do 7x1, Felipão assumiu? Rapaz, alguns anos depois veio o troco aí. É, vamos lá, vamos lá, Ricardinho, vamos lá, manda um abraço para mim, Ricardinho, para mim e para o meu pai, estamos te ouvindo na rádio e acompanhando pelo Instagram, aí sim, hein? Cláudio e Gabriel, um abraço para vocês aí, obrigado pelo carinho, Nonão, como é que a galera faz para ir para o nosso canal de YouTube? Tem que ir no Instagram primeiro, é isso aí, Nonão? É, não pode ir no Instagram, que já tem o link direto lá para se inscrever no canal do YouTube, ou também pode ir direto lá no canal do YouTube, primeiro se inscrever e depois acessar o Instagram para fazer a inscrição no... Como é que é o nosso Instagram então? Arroba? Arroba 105FM Oficial, caminho mais fácil, tem a postagem com o link, já linka, se inscreve no canal do YouTube, aí faz o que tem que fazer lá, que pedem para fazer ali no Instagram, para já estar concorrendo, já era, só esperar. Está vivendo uma fase você, Nonão, está vivendo uma fase, Nonão. Bora, bora para o ouvinte, eu acho que não vou colocar nenhum repórter hoje, porque eu, você e o ouvinte, é meu sonho, Nonão, é o meu sonho, vai Nonão, aperta o play aí, Nonão. Depois desse aqui eu vou precisar de um tempinho aí, hein? Respira, Nonão, respira, respira Nonão, vai! Aliás, posso falar uma coisa? Esse pessoal aí, acho que esse pessoal palmeirense aí vai ficar bravo pra caramba, porque não vai querer admitir que é tipo assim, uma das grandes marcas do Mano, é o Corinthians. Já pensou se um cara com a marca do quando você chega e dá jeito no negócio, aí os caras ficam bravos, os caras vão ficar bravos. Treinado demais, cara, treinador, o Luxemburgo, tinha uma marca forte do Corinthians, do Palmeiras, trabalhou no Santos, ganhou título em tudo quanto foi lugar, cara. O Mano fez um grande trabalho no Corinthians. O Mano é campeão brasileiro com o Corinthians. É sim, senhores, ninguém vai apagar a história. Quem era o técnico do Corinthians na conquista da Série B, quando o Corinthians voltou pra Série A? Não era a minha mãe, era o Mano. Foi campeão também da Copa do Brasil. O Mano é muito bom. O Mano ganhou com o Cruzeiro duas Copas do Brasil recentemente. O Mano é muito bom. O Mano trabalhou no Corinthians, trabalhou no Grêmio, a identificação do Mano é com o Grêmio. Grêmio, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Seleção Brasileira. O Mano é muito bom, cara. Contratação do Palmeiras, ela é ótima. Bora, bora aí no não, bora aí no não. Mais um, vai! Galera da Tricinho, cara, o que tá faltando, pô, do nosso time no não? O cara que arma jogada ali, Renato Augusto, agora seria o ideal. Ah não, rolar as bolas. De novo essa conversa aí. Ajeitar a bola ali pro Love, fazer um gol. A gente ia chegar forte aí nessa reta final do Brasileirão. Não dá pra contratar mais, gente. A gente vai perturbar os caras aí. A gente tava mais de dez pontos atrás, já tamo colado. Não é fala, hein, parceiro. É vinte e cinco segundos no máximo, hein. Valeu. Abraço pra Itatiba. Gente, já fecharam a janela. Não podem mais trazer ninguém. Janela fechada. Seis da noite, mais dezoito minutos. cento e cinco FM Futebol Rã. Futebol na cento e cinco. Enquanto isso, na Avenida Central, surge uma ameaça que está colocando em risco a segurança dos motoristas. Um buraco enorme, profundo, capaz de provocar sérios danos à suspensão de qualquer veículo. Só existe um nome capaz de enfrentá-lo. Amortecedor HG Nakata. É força, é controle, é qualidade, é alta performance que está sempre com você. Amortecedor é HG Nakata. É do seu jeito, é tudo azul pela frente. Transito Segura, eu faço a diferença. E atenção, torcida de todo o Brasil, vai ter futebol na TV e cerveja gelada na mão. Vai ser dia de Extra E-Goal. Então, não se esqueça, vai já aproveitar o Extra E-Goal para abastecer sua geladeira de cerveja Heineken e Coca-Cola. Não deixe para os quarenta e cinco minutos do segundo tempo. Vai já economizar no Extra E-Goal. Porque o futebol não para, nem nossas ofertas. Vai no Extra. Extra. Viva com moderação. Se você vai construir, não faça confusão. Se liga aí, meu irmão. Fique ligeiro, olhe primeiro, Guerdal é certeiro. Guerdal. Top qualidade, vergalhão, Guerdal. Fica tranquilão, fica tranquilão. Quem confere Guerdal, não vê galhão, fica tranquilão, fica tranquilão. Vergalhão de qualidade, tem Guerdal, GG 50 gravado na barra. Confere Guerdal e fica tranquilão. 105 FM, tudo e volta. A apresentação, Ricardo Martins. Opa, legal, de volta. Help me, a Help you, me ajuda a te ajudar, me ajuda a te ajudar. Tem mais ouvinte aí no WhatsApp? WhatsApp, WhatsApp, código de areões, código de areões de 999-325-105, no NÃO. Boa noite, 105, Futebol Club, Rony aqui de Campinas. Eu acho que o departamento médico de São Paulo está sendo atendido pelo SUS, porque não é possível, cara. Tanto jogador que se machuca e não recupera nunca, acho que é o SUS que está atendendo lá. rapaz, é o São Paulo, o Cuca até falou sobre isso, Torvano acho que trouxe ontem, né, essa sonora do Cuca falando aí do departamento médico de São Paulo, tal e coisa, coisa e tal. Vamos para mais um, NUNÃO, e aí vamos trazer as informações do Palmeiras? Vamos nessa, NUNÃO, vamos nessa, NUNÃO, mais um play aí no nosso WhatsApp, WhatsApp aí, NUNÃO. Fala, Ricardo Martins, NUNÃO Mendes, me ajuda a te ajudar, hein? Ô, Ricardinho, mais uma vez você estava certo e o Leonardo Fontes estava errado, hein? Filipão, forte abraço, vai Corinthians, aqui é o Leonardo de Louveira. Opa, onde o Léo já morou, é rapaz, é que o Léo, o Léo é assim, tem hora que ele é muito foquinha, né, ele já está um bom tempo na estrada, na verdade não só o Léo, como os caras da imprensa, eu estou falando, já há algum tempo, inclusive, vou ter que cobrar Mauro Bet, seu Alex Miller, seu Alexandre Pret, seu ao vivo, lá na TNT, porque eu disse lá no programa pra eles, Filipão vai, ah, diretor do Palmeiras vai mandar o Filipão embora, de jeito nenhum, não tem jeito, cara, não tem jeito, se não ganhar é rua, se não tiver resultado é rua, é assim que funciona, o futebol é assim, e vocês da imprensa aí, que me estão escutando, vocês tem que entender que é assim que funciona, ah, porque o Filipão tem história legal, bacana, ninguém vai apagar a história do Filipão no Palmeiras, ele ganhou o título agora, mas o Palmeiras voltou, da Copa América, o Palmeiras ganhou um jogo no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi eliminado de duas competições, de Copa do Brasil e de Libertadores, não tem como, não tem como sustentar, o Filipão deveria ter pedido pra sair, não pediu, o Palmeiras mandou ele embora, é assim que funciona o futebol, help me, help you, me ajuda a te ajudar, pra Nakata, em verde e branco, as informações do Palmeiras, boa noite, Luiz, Marcelo, bigato e o palestra, muito boa noite, pra você ligado no 105 FM Futebol Clube, o Palmeiras tem um novo técnico, na noite de ontem, Felipão foi demitido da Sociedade Esportiva Palmeiras, com toda a sua cobição técnica, e o Palmeiras já anunciou oficialmente a contratação, de um novo técnico, trata-se de Mano Menezes, 57 anos de idade, um sonho antigo do Palmeiras, muito bem avaliado por Alexandre Matos, que chegou a procurá-lo em 2017, quando aconteceu a demissão do técnico Cuca, porém, na ocasião, o Mano Menezes preferiu renovar vínculo com o Cruzeiro, apenas agora o campeonato brasileiro terá Mano Menezes pela frente, ele que chega com a expectativa, de fazer um bom trabalho comandando o Palmeiras, Mano que já fez um trabalho bom na capital paulista, quando comandou a equipe do Corinthians, Mano Menezes, que chega com muita rejeição por parte dos torcedores do Palmeiras, e é algo que ele vai ter que trabalhar durante a sua passagem, pela equipe de Palestra Itália, assinou o contrato com o Verdão, por duas temporadas, temporadas Mano Menezes é o novo técnico do Palmeiras, principal notícia no Verdão, hoje, com detalhes e informações do Palmeiras, Luiz Marcelo Brigato, aqui na maior audiência do futebol em São Paulo. Maravilha, coisa linda, vamos fazer o seguinte, já falei aqui sobre o Mano Menezes, eu quero ouvir a opinião do ouvinte, sobre a chegada do Mano Menezes, eu já disse aqui, era um sonho antigo do Palmeiras, acho que o Palmeiras acerta em cheio, na contratação, é um treinador que tem experiência, campeão de Copa do Brasil, vice-campeão da América, campeão brasileiro da Série B, com o Corinthians, fez um grande trabalho no Cruzeiro, saiu do Cruzeiro, porque o trabalho também não rendia mais, como do Felipão, não rendeu no Palmeiras, e a vida é feita de ciclos, e o ciclo do Felipão, terminou na Sociedade Esportiva Palmeiras, então vamos, é ouvir, a opinião do ouvinte, 105 FM, que ele tem a dizer, a galera está aqui no meu Instagram, Ricardinho Martins com dois S, você pode entrar lá também, opinando né, transformei o Dudu num volante, Mano é retranqueiro, não vai transformar nada, o Júnior, em Dudu, em volante, o Mano é muito bom treinador, o Mano vai dar jeito, nesse Palmeiras aí, podem me cobrar, não escalando o Deverson, o Mano já vai ser aplaudido de pé pela torcida, é, vamos ver como é que ele vai fazer, com a centroavância do Palmeiras, como diz Marcel Capretes né, o menino que chegou aí, Luiz Adriano é bom jogador, salve Ricardinho, você é 10, obrigado Eduardo, um abraço pra você, manda beijos pros meus filhos, João Vitor e Paulo Henrique, um beijo pro João Vitor, e pro Paulo Henrique, curtindo o futebol, da 105 FM, vamos lá no não, vamos trazer o ouvinte de 105 FM, opinando aí no não, Boa noite galera da 105, é o Italino de Jundia aí, Palmeirense, muito triste, decepcionado, o que o Palmeiras fez gente, trocou seis, não seis por meia dúzia, seis por três, porque o Mano Menezes é um filipão piorado né, aí Dono Mendes, dá risada, você merece dar suas gargalhadas aí, seu voz rouca, abraço, boa noite a todos, vem aí, ô Nono Mendes, ô Nono Mendes, você, foi muito feliz com o Mano Menezes, não foi ou não? Ah não, então, é por isso que eu falei, vou lançar a campanha, fica filipão. É assim ou não? Não, com o Mano sim, o Mano realmente fez um trabalho legal no Corinthians, por isso que eu estou dizendo, foi um dos caras que chegou ali dois vezes. Fica, fica, fica filipão, pô. Já foi, já era. Para a gente é melhor ficar o filipão, pô. mas já foi, o Palmeiras vai melhorar muito na mão do Mano Menezes, vocês podem ter certeza do que eu estou falando, mais um aí no não, vai! Fala galera da 105, aqui é o Daniel de Itatiba, é, o Mano Menezes foi para o Palmeiras, mas eu acho que não vai andar muito certo não, minha opinião, o Palmeiras, o problema do Palmeiras é o elenco, não é o técnico. É, eu acho que é o treinador também, né, que nesse momento, cara, não tem como você pegar e trocar o elenco todo, é impossível, janela fechada, dinheiro o Palmeiras tem, por exemplo, vamos ver como é que o Mano Menezes vai fazer com o Lucas Lima, parece que morreu no Palmeiras, eu não fui informado do dia do sepultamento do Lucas, Lucas Lima, mas o Felipão ele tinha morrido, o Felipão desistiu dele, vamos ver com a chegada do Mano, muitos jogadores vão ser utilizados, estavam sendo colocados de lado pelo Felipão, é normal, o futebol é assim, mais um aí no não, mais um aí no não, vai! Fala Ricardinho, fala no não, cara, você tira um Felipão, e coloca Mano Menezes, pelo amor de Deus, cara, diretoria do Palmeiras também tem hora, viu, cara, bom, para nós que somos um rival, vai ser maravilhoso, porque é daí para baixo, se o Felipão não resolveu, Mano Menezes muito menos, abraço para todo mundo, Serjão, São Paulino de Paulínia, Serjão, vocês estão subestimando a história, e o conhecimento do futebol, do Mano Menezes, Mano Menezes é treinador top, vocês estão, é, desdanhando no Mano, vocês vão quebrar a cara, eu estava colocando o Palmeiras, como o cara está fora do baralho, não ponho mais, o Palmeiras vai melhorar muito, com o Mano Menezes, com a saída do Felipão, me ajuda a te ajudar, vocês vão quebrar a cara, vocês vão quebrar a cara, vai no não, vai com esse negócio aí, estou gostando, vai no não, Boa noite, Nuno Menezes, Ricardo Martim, aqui é o João Paulo de Itu, Fala João, Ricardinho Martim, você derrubou o Felipão do Palmeiras, não, não, por que você não derruba o Carreiro do Corinthians, não, aguenta no não, abraço aí para Itu, eu não derrubo ninguém, gente, tem essa força não, eu não tenho força nem na minha casa, vou ter força na casa dos outros, não, caiu por resultados, não fui eu que derrubei, quem derrubou o Felipão, foram os resultados, foi a volta da Copa América, que o time do Palmeiras, ganhou, dois jogos, ganhou um jogo do Godoy Cruz, três jogos, um jogo do Internacional, e um jogo do Grêmio, no Brasileiro, não ganha desde, antes da parada da Copa América, foi o jogo contra o Havaí, quem derrubou o Felipão, não fui eu não, foi ele mesmo, os resultados, não tem jeito, vocês da imprensa aí, que estão me ouvindo, vocês tem que aprender, que o futebol é assim, a minha gestão, já disse aqui, seria treinador em time grande, contrato de 10 em 10 jogos, time médio, 7, time pequeno, 5 ou 3, não tem jeito, cara, você tem que fazer alguma coisa, você vai trocar o elenco inteiro, vai chegar amanhã no Palmeiras, vão mandar os 35 jogadores embora, não vai, então você tem que mandar o treinador, o futebol é assim, eu não derrubo ninguém, não derrubo ninguém, tem mais ouvinte aí, não não, eu estou gostando de sair, não não, help, minha help, e o não não, vai, mais um aqui, depois eu preciso de um tempinho, aliás, esse daqui faz um abraço, WhatsApp, WhatsApp, código de arão, código de arão, 11 999-325-105, depois desse aí, nós vamos com as informações, do tricolor, mas vamos lá, não é que está lotado aqui de WhatsApp, o problema é que eu não vi, é assim que eu gosto, é isso aí, não não, vamos no escuro, você tem medo, não não, você tem medo do escuro, quando você era, quando você era a criança mais nova, lá na sua casa, você fazia xixi na cama de noite, não não, fez muito não, eu não tenho medo, eu não tenho medo do escuro, eu tenho medo do obscuro, entendeu? Vai dizer que você nunca fez xixi na cama? Fiz nada, fiz sentado, a larga de ser vitiroso, não não, larga de ser vitiroso, larga de contar lorota, não não, no tempo de molequinho ranhento, não lembro, né? A informação que eu tenho, é que você era o bichão da casa, vai no não, aperta o preio aí, vai! Boa noite, no número de cada margem, esse daqui já foi, esse daqui já foi, esse daqui já foi, eu esqueci de trocar, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Fala Ricardo Martins, Rodrigo de Indatuba, São Paulino fanático, eu acho que agora o Palmeiras cai pela terceira vez, vai ser tri rebaixado, vamos São Paulo, nunca fomos rebaixados. Não é isso que conta a história do Campeonato Paulista, né? Não é bem assim, né? A história do Paulistão tem o rebaixamento ali, o asterisco seria dois, né? Do brasileiro, do Simano Paulista, falou de São Paulo, vamos nessa, pra Nakata e extra e gol, em vermelho, branco e preto, as informações do São Paulo, chegam com ele, tá sorrindo à toa, hein? Márcio Roberto Torvano, grande abraço, boa noite! Boa noite, Ricardo Martins, Nuno Mendes, que tem medo do obscuro, e ouvintes da 105, vamos falar desse São Paulo, esse tem técnico firme, por enquanto, São Paulo também é uma máquina de derrubar treinadores, mas o Cuca, continua... Ah, o Palmeiras, viu, Torvano? Sim. Nos últimos... Cinco anos. Seis anos, onze treinadores, cinco anos, onze treinadores, alguma coisa assim, alguma coisa assim. Não tem, Torvano, já foi o tempo também. Nós trabalhamos juntos aqui, quase quinze anos, né? Nós somos os dinossauros da equipe, né? É, nós somos os dinossauros da equipe aqui, daquela primeira equipe formada pela 105 FM, sobramos eu e Márcio Roberto Torvano, né? Além do nosso Silvio César, isso. E o Torvano conhece, eu falo desde lá, que se não tiver resultado, vem a parceria, o técnico entra com a bunda, e o time entra com o pé, e de um tempo pra cá, eu adotei a filosofia de dez e dez jogos de contrato pra treinador em time grande, que nem o Palmeiras fez contrato de dois anos e quatro meses com o mano. Duvido que ele vai cumprir tudo, é muito difícil. É muito difícil no futebol brasileiro. É muito difícil. E é assim, Torvano, quantos treinadores São Paulo trocou, nesses quase quinze anos e cento e cinco? O Santos trocou. O Filipão, do Muricy, isso. Não saia depois também. Exato. O Corinthians, o Palmeiras, não tem jeito. Trocar treinador é bom pra todo mundo, viu, Torvano? Só não é bom pra quem sai, né? É, agora alguém... Depende também, né? Tem uns que ganham bem depois. Agora, se surpreender com o Filipão também, não é novidade, né? O Filipão não muda nunca. Ele e seus companheiros. São Paulo e Ricardo Martins. Hoje mais um treino pelo período da tarde, né? Sábado, sete da noite, internacional, fora de casa. Os desfocos certos do São Paulo, por causa aí de seleção olímpica, seleção principal, Daniel Alves, Igor Gomes, Antony e o Valse, que é zagueiro reserva. As notícias boas, ou pelo menos o bom aí é o Daniel, que está de volta depois de cumprir suspensão automática. Daqueles machucados, o Pato e o Hernanes hoje treinaram parte física, então acho difícil entrar em campo ainda. O Toró treinou mais interno e quem treinou normalmente com o time, com bola, tudo normalzinho, foi o Pablo. O Pablo hoje já treinou normalmente. Se o Kuka achar que ele não está com receio, não tem nenhum tipo de problema, deve ir para o jogo. A gente pode até... Qual foi a lesão dele? Ah, ele tinha a torcida que a gente achou na hora que tinha sido o joelho, né? Contra o Palmeiras, mas depois foram ver direito e foi o tornozelo. Mas até a gente... Procede a informação? Sim. Fala, 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 desculpe. Não, a senhora falaram que a gente fala no time, eu ia ouvir o Kuka, mas vamos lá, pode perguntar. Tá, não, antes de você ouvir o seu Kuka, ô Torvano, procede a informação que o Pato está com dores nas nádegas, na popular bundona? Eu não sei se são nas nádegas, ele tomou uma pancada e atacou o famoso negros nociático. e aí o neurociático... Não, ouvi aí que está com dor no glúteo. Pode ser porque ele sobe, o neurociático vai no pescoço até o carcanhar. Pode ser que seja naquela... Então, então, parece que é nos glúteos. No popularzão é na bunda mesmo, né, Torvano? É... Alguma vez na tua vida já sentiu esse dor na bunda, Torvano? Vou ligar para Ricardo Mello, ele que tem essas informações principais aí sobre esses... Seu Kuka, vai! É, quase isso. Vamos ouvir, então, falando em Kuka, foi perguntado, porque muita gente estranhou, né, e ainda é estranho, o Bruno Alves de reserva e o Anderson Martins titular. E foi perguntado por quê, se ele tem uma preferência, e o Kuka explicou o que ele faz em relação aos seus zagueiros, Bruno Alves, o Anderson Martins e o Arboleda, claro, principalmente. Vamos ouvi-lo. Não, veja, eu não tenho uma dupla de zaga titular, eu tenho zagueiros titulares. O Vals era titular, hoje não está mais jogando. O Bruno saiu, o Anderson entrou, melhorou um pouco em algumas coisas que a gente tem que melhorar, que é uma saída de bola. É um jogador seguro, tanto quanto o Arboleda, tanto quanto o Bruno, o Vals é uma questão de números. Eu avalio o scout do jogo no dia seguinte com essa dupla, com aquela dupla, eu mostro para eles e ponho aquela que eu entendo que para aquele jogo é melhor. Não significa que é uma dupla de zaga titular ou não. Eu confio em todos eles. Ah, e o Cuca? Eu confio em todos eles. E até tentando imaginar já um São Paulo para sábado, claro que ainda é muito cedo terça-feira, mas pode ser o Volpi, Juanfran, Arboleda. Aí deve ser o Anderson. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Só temos que falar um pouquinho do Juanfran, né? O Juanfran chegou com muito cartaz, jogou muito tempo no futebol da Espanha, mas eu vi pela primeira vez ao vivo no último sábado no Morumbi. E é um cavalo cansado. O Juanfran... Que calor! Calor para todo mundo, cara. O Juanfran não vai conseguir jogar no Brasil. É. O Juanfran não vai conseguir jogar no Brasil com a intensidade que tem aqui. Semana assim, outra também. São Paulo vai ter que montar aí um plano especial. O que eu vi do Juanfran não foi nada bom. Não gostei, viu, Torvano? A tendência é que ele joga, mas ele já chegou a ficar um jogo fora e jogou o outro. Pode até acontecer. Aí teria o Igor Vinícius, né, que é o lateral direito. Mas se ele jogar... E tomou mal pra caramba também, viu? É. Tomou mal demais, viu? Volpi, aí seria o Juanfran, o Arboleda, até teve alguns probleminhas durante a semana, mas deve jogar normalmente. Anderson, Martins e Reinaldo. Aí o Tietchan hoje até sofreu um pisão. Chegou a ser uma duvidazinha, mas acho que vai pro jogo. Tietchan, Liziero e Everton no meio, Vitor Bueno, Raniel e o Pablo. Deve ser aí um provável São Paulo. Será que ele vai insistir com o Vitor Bueno depois da partida que o Vitor Bueno fez? É porque não tem outro, né? Não tem ninguém? Toró não volta. Quem? Toró. É, o Toró tá fazendo mais parte física, acho difícil. Rapaz, que coisa, hein? Mas pelo menos é o Pablo e o Raniel, né? Já dá uma... Ajuda um pouquinho, né? Mas não é o time ideal. Toro São Paulo que precisa se recuperar no campeonato, né? São Paulo vinha de cinco vitórias seguidas, perdeu pro Vasco, empatou diante do Grêmio e agora tem um jogo complicadíssimo que é o Internacional lá no sul do país. Não é nada fácil, não. E fecha o primeiro turno contra o CSA depois do Namorumbi. Aí é uma tetinha, né, Torvão? Aí já dá pra computar três pontos, né? O Fluminense achava isso ontem, né, mano? Fluminense. O Fluminense e o Osvaldo com dois jogos que elas chamaram ele de burro, velho. Dois jogos. Fez a alteração ontem e tirou o menino lá e chamaram ele de burro. É, será que dá pra trazer de volta? Obrigado, Torvão! Abraço, satisfação. Satisfação é nossa. É isso, torcedor de São Paulo. O time bastante mexido. Muitos desfalques, como disse o Torvão aí. Um jogo complicadíssimo no próximo final de semana com transmissão da 105. No... Sábado. Sábado rodada tripla, tá? A partir das três e meia. Nas dez e meia da manhã, na verdade, né? Tem Corinthians e Ceará. A partir das seis e meia da noite, Internacional e São Paulo. E as nove, Palmeiras e Goiás. Goiás e Palmeiras. Então, são três jogos pra você no sábado com transmissão da 105. E é um jogo encardido pro São Paulo, né? Jogar com o Inter lá é complicado. E o Inter agora faz amanhã um jogo de volta da Copa do Brasil. e aí, meu filho, contra o Cruzeiro, né? E aí, depois só tem jogo lá pra frente. Então, vai ter time titular diante do São Paulo. Eu vou pro intervalo na volta, continuar respondendo você no nosso WhatsApp. No máximo, me ajuda a te ajudar, hein? 25 segundos. O seu nome e a sua cidade. E ó, que dica legal pra você, eu não não. Eu quero fazer parte do canal do YouTube da 105 FM. Eu tenho que ir lá no Instagram, arroba 105 FM oficial. É isso aí, não não? Eu posso ganhar um Galaxy S10? É isso, não não? É isso aí, vai lá, arroba 105 FM oficial no Instagram. Já tem um link lá que vai direcionar você pro canal do YouTube. E já tem também todas as informações ali do que você precisa fazer pra já tá aí só de boa esperando o sorteio do Galaxy S10. Que maravilha, hein? Que molezinha. Seis da noite, mais quarenta minutos. 105 FM Futebol Clã. E atenção torcida de todo o Brasil, vai ter futebol na TV e cerveja gelada na mão. Vai ser dia de Extra E-Gol. Então não se esqueça, vai já aproveitar o Extra E-Gol para abastecer sua geladeira de cerveja Heineken e Coca-Cola. Não deixe para os quarenta e cinco minutos do segundo tempo. Vai já economizar no Extra E-Gol porque o futebol não para nem nossas ofertas. Vai no Extra. Extra. Beba com moderação. Peça pro seu carro, moto ou caminhão, é na cada marca de respeito. Pra ficar bem feito, só ela dá jeito se é na casa. Tô satisfeito. E suspensão, e transmissão, e direção, freio motor, e te dá oficina. Quem gostou, buzina. Com o Nakata sempre dá jeito e tudo azul pela frente. Trânsito seguro, eu faço a diferença. cento e cinco FM, tudo e volta. Apresentação, Ricardo Martins. Opa, legal, aí sim, hein? Me ajuda a te ajudar. De volta na maior audiência do rádio esportivo de São Paulo. Promessa é dívida, Nuno Mendes. Boa noite, cento e cinco. Aqui é o Rafferson de Sorocaba, corintiano. Ô, Ricardinho, você falou que ia acabar o campeonato na oitava rodada, que podia entregar a taça pro Palmeiras, cadê? A mesma opinião ainda? Olha que não, hein? Deixou o Coringão chegar. Tem que tomar cuidado, hein? Abraço, Nuno. Abraço, Léo. Vai, Coríntia! Vai, Coríntia! Ó, eu tava quase desistindo do meu parpite. Engraçado, os caras não lembram, né, que eu falei que o Grêmio ia eliminar o Palmeiras, que o Flamengo ia dar um totó no Palmeiras, os caras não lembram. Agora, aquele parpite que de vez em quando não dá certo, o povo lembra. Mas é assim mesmo, né, Nuno? É o seguinte, eu tava quase descartando o Verdão, mas com a chegada do mano, vai dar ruim, hein, Nuno? Eu não sei se dá tempo, não, hein? Olha, Nuno... Você sabia que o Palmeiras tá na frente do Corinthians, né? Sabia, né? É, mas pra desgarrar mais um pouquinho, agora essa fase de transição ele vai desgarrar, vai ficar lá no meio, lá, fogado, lá. É, vai sim, vai esperando aí, sentado. Já vai dar uma cacetada, o Goiás vai pagar pelo que não fez. Mais um WhatsApp, 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 aí, Nuno, vai! Fala, galera da 105, Ricardinho, Nuno, vocês são nota mil. Seguinte, o Palmeiras já tinha que ir lá no Cruzeiro e tirar o Rogério Senna de lá. É a única chance do Palmeiras ganhar um Mundial, cara. O Rogério tem mais história que o Palmeiras, cara. Dois Mundiais. Aliás, três. Dois com o São Paulo e um com a Seleção. Abraça, galera. É, abraça, mas não dá, né? Vamos comparar a história. O Rogério é espetacular. A história do Palmeiras, meu Deus do céu. O Rogério vai voltar a dirigir um time de São Paulo, que não vai ser o São Paulo. Mas acho que o primeiro da fila vai ser o Santos. Não consigo ver o Rogério nem no Palmeiras, muito menos no Corinthians. mas, mas, já já tudo do Coringão e do Peixe. Mais um WhatsApp aí, Nuno. Boa noite, Ricardinho. Sou o Marcelo de Carapicuíba aí. Corintiano, roxo. Você acha que o Corinthians ganha o Campeonato Brasileiro? Não. Manda um abraço aí para nós. Vai, Corinthians. Abraço para vocês aí. Não, acho que não ganha o Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana pode ser, mas não descarto, mas descartei já o Corinthians como campeão brasileiro há um tempo atrás. Hoje não dá mais, não. Bora, bora, trazer detalhes e informações desse Corinthians, então. Vamos nessa? Em preto e branco, para extra, as informações do Coringão com ele. Fala, Zé Roupa. Edson Rufino, boa noite. Alô, Ricardo Matias, boa noite. Boa noite também, Nuno Mendes. E aí? E aí, beleza? Beleza, vamos juntos. Salve, salve, amigo. Você é mano do mano? É. Não é o mano, não é o Mano Menezes, mas é mano, mano, né? Mano Mendes. Tá certo. Você é mano do Zé? É o Zé Mano. Ah, tá certo. Vai, Zé do Bolso. Vamos, vamos juntos sim, Zé Godinho. Vamos juntos com as informações do Corinthians. Vitória sobre o Galo já é página virada. Foco é o jogo de sábado, onze da manhã, na Arena Itaquera. A busca por mais três pontos contra o Ceará. O Timão sem Fagner, Pedrinho, Sondouça, jogadores convocados. Na atividade de hoje, o Everaldo ainda esteve fora. Ele está se recuperando de dores no Púbis. E o Matheus Vital, ainda com licença, paternidade. O Gustagol, herói diante do Galo, fala da emoção de voltar para marcar com a camisa do Timão. Ah, a emoção foi daquele alívio, né, de voltar a marcar, porque fazia muito tempo e eu vim, que nem o Lóbi disse, né, eu sou um cara que trabalha muito e me cobro muito. E hoje, fui coroado aqui, esse gol aí, e agradeço meus companheiros, pude ver a felicidade deles com o meu gol, e por isso, não tenho nem palavra para explicar, senão vou acabar chorando novamente aqui. mas estou muito feliz, estou muito feliz com o momento da equipe que vem vivendo, com esse gol e principalmente com a vitória. É uma vitória com a cara do Corinthians mesmo naquele finalzinho, mas como eu falei, essa torcida é maravilhosa, ela faz essa festa aí do lado de fora e a gente olha para que bancada, eles gritando, eles nos empurrando e a gente tira a força de onde a gente não tem e acontece o que aconteceu, a gente não desiste em nenhum momento. Ah, foi como eu falei, nosso time cansou um pouco, acho isso muito, porque a gente correu muito e buscou muito o gol o tempo todo e no finalzinho acabamos cansando ali e por uma infelicidade do goleiro deles ali numa série de bola, o Vital está de parabéns por estar ligado no jogo, estar atento, aproveitou o erro ali e conseguiu me servir muito bem e eu concluí bem o gol. Muito bem, ouvimos o Augusto a gol, já aconteceu mais um dia de trabalho, segue durante a semana essa preparação para o jogo contra o Ceará, marcado para sábado 11 da manhã na Arena e o Carlos Gabriel ainda está repercutindo, viu Ricardo, a desistência da compra do Gabriel por parte do Awilau provocou a busca junto à FIFA, tanto do jogador como também do clube, por uma indenização se vai conseguir ou não, só no futuro ficaremos sabendo. Hoje teve visita ilustre no CT, o técnico Sérgio Obora Milotinovich, ele esteve em várias copas com seleções diferentes, esteve lá no CT, viu Ricardo Batista? É, esse tem muita história para contar, realmente participou de muitas copas do mundo. Tá certo, Rufino, com relação ao Corinthians, o Corinthians conseguiu uma vitória espetacular no dia do seu aniversário, graças ao Clayton, o Clayton deu de presente a vitória ao Corinthians, aquela reposição errada, o Corinthians treinava com isso, o Corinthians precisava da vitória para se aproximar dos líderes, conseguiu a vitória, se aproximou dos líderes da competição, o Corinthians está na briga pelo título, algo que era impensável há quatro, cinco rodadas atrás, e o Corinthians tem agora um jogo mais uma vez em casa, contra o adversário que joga outro campeonato, o campeonato do Ceará é para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, e o campeonato do Corinthians nesse momento é para ser campeão. O problema é que o Corinthians tem encontrado muitas dificuldades, o Corinthians tem vencido por um a zero, um a zero, dentro de casa vai bem, o problema é quando sai para jogar, e vai jogar na sua casa, sábado, sete de setembro, feriado, Taquerão vai estar daquele jeito, né Edson Rufino? Ah, com certeza, vai estar lotado, o horário agrada, embora o jogo seja no sábado, é como se fosse no domingo, né? Feriadão, né? É feriado, sábado, feriado, o torcedor com certeza vai levar a família, teremos praticamente carga máxima, embora o Corinthians esteja desfalcado nessa partida, né Ricardo? Porque os jogadores estão aí servindo suas seleções, o Pedrinho com a Olímpica, o Fagre servindo a seleção principal e o Sonosa, que não vinha sendo o titular, também fica fora, ele servindo a seleção equatoriana, viu Ricardo? Aliás, não tem problema com o corintiano, né? Pode ser o dia que for, o horário que for, time Itaquera, é certeza de casa cheia, como será no sábado a partir das dez e meia, aqui com transmissão da 105FM, tudo para somar mais três pontos. Já já vou atender você no WhatsApp, WhatsApp, código de área 11, código de área 11, e nove e nove e nove três, dois, cinco, cento e cinco. Mas eu vou pedir para o Rufino trazer as informações do Peixe, falamos sobre o Santos, e aí vamos até o final do programa atendendo o ouvinte. Vai separando aí, Nuno, o nosso ouvinte aí. Help me, help you, hein, Nuno, vai, 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 o Peixe, Edson Rufino! Ah, vamos juntos com as informações do Santos, o clima melhorou, né Ricardo? Após a vitória sobre a Chapecoense, que interrompeu aquela sequência de três jogos sem vencer, e o Peixe que terá seis desfalques diante do Atlético Paranaense, marcado para domingo na Vila, o Vitor Ferraz, suspenso, o Jorge com a seleção brasileira, Cueva, que nem vem sendo utilizado, está servindo a seleção peruana, o Delis Gonzalez, Paraguaia, Felipe Aguilar, colombiana, e o Soteudo venezuelana, o Soteudo é o nosso convidado, participa conosco falando da falta que todos esses jogadores farão ao técnico de São Paulo. que não sei, agora sim, temos que ir para a seleção, temos que buscar agora o que vai ser a seleção, mas, o que vai ser também, este partido vai ser muito bom para a Navella contra a Navella, assim que, acho que, temos tudo para a Navella, se não vai ser jogadores jogadores da seleção, não vai ser jogadores muito bons, técnicamente muito bons, e nada, é que o Jorge também tem muita confiança, assim que, vamos fazer as coisas bem para que a Navella seja o que vai ser para o que vai ser porque não sei pouco de falar, eles sempre me dizem para ir e para ir, e digo, não me gusta, mas, vamos, não sei como falar, se não vou falar com isso, assim que, é verdade, agora, como eu disse, estou contente com o que vai ser a seleção, mas, por aí, também um pouco triste, porque, depois, podemos ver esse partido também, para nós, para a Navella. Acabou! Muito bem, eu vi o seu soteudo, resumindo, ele disse que está triste por deixar o Santos nesse momento, embora tenha a felicidade de servir na seleção do seu país, e disse também que foi chamado nesse momento para falar, embora não vá atuar no Fernando de Semana, porque ele tem falado um pouco nas coletivas, viu Ricardo? Ah, é? É. Beleza, Tradução no Zap, que maravilha, hein? Então, tá bom, Rufa, quais são os desfalques, então? Vamos lá, os desfalques da equipe do Santos, o Jorge com a seleção brasileira, o Vitor Ferraz, suspenso, o Cueva, com a seleção peruana, o Delis Gonzalez com a paraguaia, isso não é desfalque, isso é reforço, né, irmão? O Felipe Aguilar com a seleção colombiana e o Soteudo com a seleção venezuelana. Um abraço, amigo! Beleza, até mais, um abraço, amigo! Maravilha, bom, o Santos não vai ser campeão brasileiro, o Santista fica bravo comigo, me xinga pra caramba, porque o Santos não vai ter força pra ser campeão brasileiro, né? Vai faltar algo a mais pro Santos, né? Tem um treinador meio maluquinho, que joga pra frente, o Santos jogou muito mal contra o Chapecoense, mas conseguiu uma grande vitória, vai pegar o Atlético Paranense na vila, um jogo complicado, chato, pode até vencer na rodada, né? Acho que não reassume a liderança que o Flamengo vai jogar contra o Havaí, mas o jogo vai ser em Brasília, então vai ser como se fosse em casa, apesar dos esfalques do Flamengo, eu não consigo enxergar o Santos tendo força pra ser campeão brasileiro, mas já disse aqui, o Santos terminar entre os quatro primeiros colocados tá ótimo, pra um time que não tinha perspectiva nenhuma no começo do ano, com a chegada do Rora que ressampa a olho, as coisas mudaram, mas o Santos fez algumas contratações que não dá pra entender, Cueva é uma delas, o seu José Carlos Pérez, explicar a chegada do Cueva, né? O Uribe, que o Santos fez o possível e impossível pra contratar, não vai nem pra banco mais, não entra, a contratação no Pará é outra coisa pra se explicar, por que que joga o Evandro e não joga o Carlos Sanches, são algumas escolhas equivocadas do treinador de Vila Belmiro, mas não dá pra negar que o Santos faz um grande primeiro turno, né? hoje com a mesma pontuação do que o líder Flamengo, só que vai faltar algo, aquilo a mais pro Santos ser campeão. Seis pra sete, Nuno, seis pra sete, bora atender o ouvinte aí, Nuno, agora, naquela velocidade, um atrás do outro, help me, help you, me ajuda a te ajudar, Nuno. Boa noite, amigos, Helder de Americana, palmeirense, motivadaço com a chegada do Mano. Agora vai, Ricardinho, tô contigo, na mão do Mano, inclusive, o Dudu vai estar na seleção do Campeonato Brasileiro no final do ano, vai ser eleito o melhor volante do Brasil. Abraço, bom programa. Tirando onda aí, tirando onda. Estão de brincadeira, o Dudu vai jogar na frente, lá e vai jogar muita bola. As pessoas estão subestimando a capacidade do Mano e vão se dar mal, vão se dar mal. Vai no não, mais um aí no não, vai! Boa noite aí, Ricardinho, boa noite aí, ouvintes. É o Osmar de Jundiaí falando, agora não é mais Mano Menezes, é Toninho Menezes, Mano é nome de gambá. Não, não tem nada disso aí, e o nome dele é Luiz Antônio Venker Menezes, popular Mano Menezes. Ai, Jesusinho. Vai, 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 vai lá, vai lá, vai lá no não. Boa noite, Ricardinho. Aqui quem fala é Aparecido de Campinas, corintiano. Rapaz, eu acho que é seis por meia dúzia, hein? É mais uma mercadoria no Palmeiras. Boa noite, parabéns pelo programa. Rapaz, cês tão subestimado, rapaz, cês vão quebrar a cara, hein? Cês vão quebrar a cara, hein? O Mano é bom. Vai no meu! O que você é do Mano? Boa noite, pessoal da 105, melhor programa do rádio. Aqui é o Rodrigo, palmeirense de Mairinque. Se perguntaram aí, entre Felipão e Mano Menezes, quem eu quero? Eu quero a minha mãe. Olha lá, tá vendo? Pai do céu, as pessoas esquecem do que o Mano já fez. Felipão tudo bem, já deu, mas você é campeão, o atual campeão brasileiro. Não é mole não, viu no não? Vai ter mais o quê? Três minutinhos aí no não? É, tem três, quase quatro. risca a faca aí no não, vai! Falei pra você. Anderson de Osasco aí, respeito do Mano Menezes no Palmeiras, eu acho que vai ser bom, que ele vai ter muito pra tirar desse grupo aí, que o ano que vem vai falar alto na Libertadores aí, mano. Tamo junto aí, Ricardo, boa boleirada. Tá vendo? Esse aí eu acho que vai dar certo. O Nuno, no fundo assim, o Nuno sabe que a contratação é ótima, que o Mano já deu de alegria. Não, não, mas eu tô falando dos palmeirenses, eles que tão adiando também, acho que o Felipão devia ficar, não devia contratar o Mano não, mas aí, por outros motivos, por outros motivos, porque... Você é um canalha, vale nada. Vai no não, aperta o play aí pra Nakata, vamos lá! Ricardinho é Regis, palmeirense de salto. Cara, essa diretoria do Palmeiras tá de brincadeira, todo mundo passando áudio, mandando no WhatsApp, é Facebook, que não queriam o Mano Menezes, e os caras vão lá e contratam o Mano Menezes. Ô, Palmeiras, tá de brincadeira, né, meu? Ô, Galilhote, tá de brincadeira, né, meu amigo? Não dá, assim não dá, né? Ô, gente, o Palmeiras já tentou o Mano várias e várias vezes, nessa mesma gestão. Antes do Felipão, ano passado, o primeiro nome foi o do Mano. É que o Mano falou que não ia sair do Cruzeiro. Tentou duas vezes, não deu certo. Agora o Felipão tava mal, o Palmeiras mandou ele embora, é óbvio que ia no Mano. É óbvio. Vai no não, mais um aí, pra extra gol. Ô, Nuno Mendes, quer dizer que o time campeão brasileiro, de dois mil e dezenove, na quarta rodada, demitiu o técnico, foi isso? Foi isso que a gente ouviu, que era a primeira vez na história, um time seria campeão brasileiro, na quarta rodada? Abraço, Nuno Mendes, ao Marcelo de Francisco Morato. Responde aí, Nuno, é pra tu essa aí, não é pra mim não. Aperta o play, Nuno, vai, vai, segue no, calma, tem muito campeonato ainda. Boa noite, cento e cinco. Aqui é Marcos de Campinas. Pra mim é só mais um corintiano que vai entrar no Palmeiras. Tá vendo? Só isso. É mais um pra atrapalhar a subida do meu verdão. Não, sou líder. Boa noite pra vocês. Um abraço. Bora pro último, Nuno, é o último aí, vai, Nuno, vai. Ricardinho, não adianta, meu amigo, não adianta. Palmeiras não vai ganhar mais nada. Já, a crise já colou lá, já ficou. Os caras já não querem o Mano Menezes já, a torcida já não quer. Se cochilar, vai dar o Corinthians. Sul-americana e brasileiro. Não, Nuno, não. Aqui é Flávio de Tietê, ligado na rádio, que é só alegria. Futebol, 105. Obrigado, parceiro. Tchau, Nuno, até amanhã, hein? Valeu, Ricardo, não fiz nada aqui, só coloquei os áudios. Eu conheço. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Lembre-se que a vida só gosta de quem gosta dela. Amanhã, às seis da noite, estaremos de volta. Grande abraço. Me ajuda a te ajudar. Tchau. Cento e cinco FM, Futebol Cam. Patrocínio, peça pra carro, moto, caminhão, marca aí, é na carta, é do seu jeito. Vai ter festa, vai ter Heineken, vai ter Coca-Cola, se tem futebol, extra é gol, beba com moderação. Você conferiu o programa esportivo mais ouvido do seu rádio. As informações do seu time, as análises dos melhores comentaristas e toda a polêmica do seu clube. 105 FM, 105 FM Futebol Clã, a maior audiência do rádio.